Quando a gente aparece em Genalácio Everiano e faz um barredão pra tomar de volta o nosso clube, hoje os filhados da puta vão ficar 10, 20, 30 anos continuando essa merda de amadorismo. E então, tá avisado, ou a gente aparece aquela porra e toma de volta, ou vai continuar a mesma merda. O que é aceitar essa porra, é aceitar que tá tomando o culo toda hora. Só quero deixar esse pão. O que é aceitar essa porra? Fala rapaziada, vamos fazer mais um vlog aqui no canal hoje. Aqui é o vlog número 41, se eu não me engano, Botafogo Bahia de novo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos que vamos, porque hoje é um jogo de 6 pontos, a gente precisa vencer, precisa fazer o nosso placar aqui, que tem que ser 1x0, mas a gente precisa ganhar pro Reconfront direto. É o jogo que a gente precisa vencer pra sair do rebaixamento e botar o Bahia pra lá pra baixo, cada vez mais. Então, vamos aqui hoje juntos, sempre pelo Botafogo, né? Veio quase ninguém, tem um grupo muito miserável aqui hoje, mas estamos aqui mais uma vez pelo Botafogo. Vamos que vamos, porque hoje tem fogão. Oi gente, muito bom. Tchau. 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 Os caralhos estão jogando, caralho! Os caralhos estão jogando. 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 Os caralhos estão jogando.